Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, já no iniciozinho do vídeo, mano. Já deixa o like. Na moral, se você não deixar like, eu vou te dar um dedão na sua cara, seu dedo cansado do caralho. Já deixa o like aí logo, porra. Vai quebrar seu dedo não? Parece um trouxa, porra. Vê o vídeo e não deixa like, velho. Caramba, que trouxa do caralho, velho. Já se inscreve no canal também pra gente bater, porra, mano. Liga, desgrama. Porra, porra, eu esqueço, mano. Essa desgrama é do outro lado, velho. Na moral, tem como mudar o volante de um lugar não, velho? Nessa porcaria? Vambora, já deixa o like, serve no canal, ativa o sininho também, mano, pra você receber sempre a notificação, tá ligado? Aquele sininho que fica do lado de inscreva-se. Vire membro do canal, botãozão azul, você acaba ajudando pra caramba. Eu sei que é chato falar isso no início, mas eu falo que o canal é meu. O problema é teu, seu trouxa do cara. Fica ouvindo aí agora. E me segue no Instagram, mano. Vai ter vídeo exclusivo no Instagram. Vai começar. Vou colocar pelo menos uns 10 minutinhos de vídeo maneirinho, exclusivo só no Instagram, mano. Então já segue lá, seu trouxa. Vambora, vambora, mano. É o seguinte, mano. Hoje eu tenho o jogo do futebol, o primeiro jogo, velho. E eu acho que eu vou tomar W, tá ligado? Ninguém do meu time confirmou que vai jogar, mano. E o jogo começa em 25 minutos. 25 minutos, exatamente, velho. E eu tenho que reunir todo mundo e levar pro campo lá de cima, porque não vai ser no meu estádio. Não sei por que que eu tenho o campo, tá ligado? O jogo era pra ser na minha casa, vai ser lá na casa do caralho, lá em cima. Então deixa eu ver aqui se os caras tão esperando eu aqui na loja aqui. Que eu vou mandar eles direto pro meu campo. E do meu campo a gente vai direto lá pro campo lá de cima, velho. Vambora, vambora. Meu pai do céu, mano. Não tem ninguém, mano. Só tem um carro ali, velho. Que escrava de cara, velho. O cara é jogador? Deixa eu dar uma buzinada logo, ó. Vambora. Ah, meu Deus, mano. O cara virou o Goku, velho. Vou fazer o seguinte, deixa eu botar o uniforme certinho. Que eu tenho que colocar o uniforme. Vou fazer isso e eu já volto com vocês, mano. Deixa eu botar o uniforme já, calma aí. Aí, caralho, já tô no naipezão aqui, tipo, caralho, velho. Mano, eu tô achando que eu vou ser treinador, tá ligado? Eu vou jogar não, mano. Só vou treinar esses moleques lixos do caralho, velho. Porque, tipo assim, se eu jogar, eu vou humilhar, mano. Eu não quero humilhar os outros times, tá ligado? Ganhar, ganha fácil, mano. Eu quero dar uma emoção a mais pra esse futebol, velho. Porque eu sou um jogador exímio que não erro, tá ligado? Mano, eu mandei todos os meus jogadores ir lá pro meu campo, tá ligado? Lá no meu campo. Eu achei que meu jogo ia ser lá, mas só que não vai ser, não. Vamos embora lá dar uma checada, ver se eles estão lá mesmo, velho. Os caras queriam me fechar. Eita! Que? Que que foi isso, mano? Que? O cara capotou e não fez nada. Que que aconteceu, velho? Quanto é, velho? Cara, o cara quebrou o carro todo, mano. Tá, porra. Vamos chegando aqui, mano. Não tinha ninguém lá no estádio. Deve estar aqui os caras já, velho. O jogo vai ser aqui em cima, aqui, ó. No observatório. Mano, vou deixar meu carro nesse lugar aqui não, tio. Não é que trouxa assim perto do meu carro não vai ficar, não, tio. Vamos deixar aqui, ó. Do lado aqui, certinho, velho. Ih, tem helicóptero, velho. Caralho, velho. Tá sendo bem vigiado o local aqui, hein, mano. Fala aí. Deu uma água, velho. Tenho não, velho. Tô de boa. Não, não. Tô pedindo. Não, não. Tão, mas não tenho não, porra. Tá em boa, tchau, né? Porra, parece trouxa, caralho. E aí, irmão? Vocês eram pra perder, pra jogar. O que que era o negócio aí? O que? Fica em posição assim não, mas. Senão, seu dente ia sair da boca rapidão, velho. Caralho. Cuidado aí. Caralho. Caralho, eu tô pedindo outro cara. Cadê, cadê, mano? Tem água aí não, mano? Tem água aí não? Não dá água não, velho. Tenho mesmo. Não, não. Ele tá de boa. Caralho, dá água aí, velho. Caralho, dá água aí, velho. Água? Dá água aí, velho. Caralho, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vocês escolheram essa camisa aí pra vocês caírem, né, mano? Cai, mano. Vocês não vão ter nem chance, porra. Tá de brincadeira. Que time? Primeiramente a gente vai ganhar de WO, tá legal? Porque outro time não vai vir. Vocês vão jogar contra quem? Ah, nós vamos jogar contra qualquer um. Vai ganhar de qualquer um mesmo. Tá de boa. Qual é o seu time, parceira? O meu é Arrombados, irmão. Arrombados? Ah, então eu só vou jogar com você. Vem aí na tabela aí. É Arrombados contra quem? Revenge? É Arrombados contra Revenge, mas tipo, eu só vou jogar contra o seu time na terceira rodada. Ah, pode crer. Você tá ligado que você tá na altura certinha aí, né, velho? É, na altura certinha. Tá na altura certinha, mano. Cuidado aí, velho. É, mano. Cuidado aí, tio. E aí, mano. Ficar querendo brigar, caralho? Sem que perguncar esse cabelo do seu de macunha. Fala aí, fala aí, irmão. Esse cara tá tudo xingando aqui, cara. Que isso? Pode crer, pode crer. Cadê meu time, mano? Ih, caralho. Ai, porra. Só de perto de mim, caralho. Que as ideias desse cara, velho? Ó o time de Tupac, hein? Calma aí, vem aqui, Tupac. Fiquei saindo aí que o time do Vasco aí sempre cai. Cai não, cai não, cai não, porra. Vem aqui na minha frente. Deixa eu ver um bagulho. Ah, vem, vem. Vem aqui, ó. Debaixo aqui, ó. Dá uma olhada aqui. É o El Spray, né? Pode crer, pode crer, mano. Mano, cadê meu time, mano? Sai de trás, caralho. Tu vai perder pro W1, hein? Ué, mas não tem tipo de ninguém completo aqui ainda. Todo mundo vai perder. Opa. Qual que é o seu time, irmão? O meu é revenge. Revenge? Então vocês vão tomar um sacode hoje? Ih! Coitado, pô. Vai tomar um sacode, irmão. Só esperar aí, tio. W1, meu time já tá chegando já, porra. Você só tá sozinho aqui. Calma, caralho. Valeu, valeu, trem. Não vai dar nem graça esse jogo hoje, velho. Engraçado que eu tenho um estádio e vou ter que jogar nesse lugar aqui. Bosta aqui, mas tá de boa. Isso é bom, pô. Pode crer, mano. Ó, já chegou o jogador aí já, ó. Romário chegando aí, ó. Ó, Romário. Romário chegou aí, ó. Isso aqui é juiz? Caralho, é a roupinha do juiz, velho. Não, eu sou a roupinha aqui. Caralho, velho. Cara, parabéns aí, juiz. Bela roupinha aí, mano. Caralho, mas é o que eu te falar, mano. Isso aqui é camisa de basquete, mano. Tá ligado? A gente vai jogar um futebol agora, se você sabe. Quero ver você rir quando eu marcar a tela do tipo do time. Entendi, entendi. Então você tá falando que vai roubar aqui? Você é ladrão? Você é juiz ladrão? Não, aí. Tá vendo aí, hein? Todo mundo tá vendo aí, mano. Fiz ladrão aí. Cuidado aí, mano. Coitado. Isso aqui é charme, porra, né? Bonitosa não, porra. Ah, rapaz. Agora eu já sei onde você arrumou essa cor desse cabelo seu. Não sei. Não sei por que. Tomara que isso aqui não seja o meu jogador de calça preta. Jogador de calça nem entra no meu coisa, filho. Eu tô aquecendo aqui, porra. Tá aquecendo a lombar aqui, ó. Só. Tuf, 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 tuf. Tuf, tuf, tuf. Aí, ó. A lombazinha aqui já aquecendo. Tem que alongar, tá ligado? Senão dá cotovelo na virilha, velho. Caralho, que juiz feio da porra vindo correndo ali. Fica vendo, mano. Juiz feio, velho. Olha ali, olha ali, olha ali. Caralho, velho. Mas que porra de roupa é essa, mano? Caralho, mano. Não sei se eu vou conseguir jogar ou ficar rindo dessas porra, desses juiz, velho. Com certeza. Caralho. Só de trás de mim aí, ó, irmão. Caralho. Ih, vai tomar um retão, hein, mano. Ai, ai, ai. Desencosto arrombado. Caralho. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, só. Um, dois, três, quatro, cinco. O cinco olha pra mim e dá uma mamada aqui embaixo. Meu Deus. Olha os caras chegando, olha os caras chegando aí, olha aí, olha aí, ó. Aí, seleção tá chegando aí, olha aí, ó. Tá aqui, pariu, velho. Cara, velho, fica com orelha de idiota pra cá, porra. Que isso, velho? Porra, é pedreiro, caralho? Isso aqui é pra gente jogar, né? Não é pra fazer construção de estádio, não, velho. Chega aí. Lá de cá. Lá de cá, lá de cá, lá de cá. Aí, eu tô achando até que vai dar WO, tá ligado, velho? Os caras ali tá com pouco, hein, mano. Eu tô falando pra você que ia dar ruim pra ele. Ali, ali, ali. Tem três caras só, velho. O que? Ó, é ele me atorce. Nós tem reserva, porque você tem ideia, nós tem reserva ainda. Ali, é contra aquele cara ali, os caras da Juventus, mano. Mas é eliminatório ou é todo mundo contra todo mundo? Que todo mundo contra todo mundo, é. Hoje a gente só tem um jogo, irmão. Se não tiver jogo, não vai ter jogo, tá ligado? É, tá ligado. Mas aí a gente vence porque a gente ganhou, entendeu? Nós recebe quantia, se nós vencer? A gente ganhar o campeonato, sim. Pô, você é burro? Você já jogou bola, não, mano? Porra, por que você é roubado de vir pra cá, mano? Caralho, velho. O cara não é jogador igual a nós, não. Ele não tá ligado no bagulho. É, é que é o Messi. Cinco nalinho no gol. A gente já tá pronto aqui, tá ligado, chico? É, tá ligado. Mas deixa chegar mais gente aí. Tá dando um pronto aqui? É, mano. O seu time sempre teve, doutor. É, mano. E o time dos caras lá, tem? Tem, tá lá. Tem. Tá lá onde, doutor? Cadê? Cadê? Tem nada não, doutor. É cinco nalinho no gol, você sabe, né, doutor? É, velho. É. É quatro nalinho no gol. Que quatro nalinho é cheio? Do nada diminui pros caras? É cinco, caralho. É quatro, porra. Tá metendo no gol, mano. Que isso? Você mudou a regra agora, caralho? É cinco, cara. Não é, sabe dessa não? Mudou a regra do nada, agora pros caras. É, mano. Quer ajudar os caras. Quer ajudar os caras. Tá aí, mas tá de boa. Tá de boa. Daqui a pouco aí, se a gente não chegar até o tempo, é dar pro óbito. É, às sete horas. Sete horas. É, mano. O bagulho é doido. Isso aí, isso daí, mano. Juiz ladrão. Vou quebrar esse juiz na pancada aí. Não, juiz é gente boa. O cara tá vindo aí de volta aí. Bom trabalho aí, doutor. Bom trabalho. Bom trabalho aí. Valeu, valeu, doutor. Vou meter porrada nesse trouxa depois. É, mano. Deixa ele aparecer depois. Alguém sabe o carro dele vai nessa botar o carro, mano? O carro dele é aquele carro de quatro rodas, porra. É, ele mesmo. É aquele lá que tá lá fora, lá, mano. Eu vou isolar a bola, a bola vai cair lá no carro dele, tranquilo. Vai lá e se vai lá. Exatamente, exatamente. Agora, esvaziar o pneu dele, na moral. Deixa eu tirar meu carro daqui, antes que eu tomo uma multa, né? Vai meter o louco, tizão. Vai meter multa, caralho que vai meter multa em mim, tio. Ó, doutor. Dá uma carona aí, doutor. Dá uma carona, caralho. Ih, sem querer. Sem querer. Já volta aí, irmão. Cara, atropelei o cara, velho. Deixa eu ir lá falar com o cara. Sem querer atropear o cara, mano. Caralho, o cara apareceu na minha frente do nada, velho. Isso é louco, hein? Já tirei ali, com a polícia que tá querendo meter embaçado, velho. Vai começar o jogo agora, mano. Os caras tá com o time formado já. Não sei como, mas tá. Opa, irmão. Cadê o cara? Ô, mano. Foi bom aí, mano. Você apareceu na hora ali, pô. Que eu virei o carro. Orra, mano. Orra. Sem querer, sem querer. Sem querer, mano. Só tem que se estacionar que a polícia mandou tirar o carro, velho. Então. Tá de creio. Tá de rateando já. Sim, sim, porra. Caralho, mano. Trinta de polícia, velho. Ah, os caras do nada mudou de uniforme. É isso, velho? Ué, ué, ué. Os caras, o uniforme mudou. Mudou até o uniforme, hein? Tá comprando aí, hein? Tô vendo, hein? Ih, olha as ideias, mano. Cadê os caras do time, porra? Olha isso aí, ó. Fazendo corridinha, olha o Liminha correndo. Olha que pariu, velho. Olha que pariu, velho. Já pode ir? Já pode entrar em campo? Tá, pode, pode. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Não precisa de muita gente, não. Eita, porra. Já começou bem. Isso aí. Já começou bem. Você vai ficar no gol? Ah, o Liminha falou que vai. Então tá tranquilo, vai lá. É, tem que tirar, tem que tirar, né, porra. Tira aí, porra. Os caras parecem que iniciantes, parecem que nunca jogaram bola na vida. Exato. Mas tô ligado que você fez os caras mudarem de uniforme até botar mais gente aí, eu vi, hein? Tá de boa isso aí, hein, mano? Do nada pareceu jogador, né? Pode crer. E você vai pagar bem? Vai pagar bem, né? Pode crer então, né? Já estamos, pô. Aí, doutor. Eu sei que eu vou ganhar. Você tá mexendo a boca, menina, sai só. Ah, vai. Bagulho é duro. Doutor, você tem que falar pra nós, doutor. Bora rolar, fala aí, mano. Não sei se você é mudo, sei lá, alguma coisa. Quero ir pro par. Eu quero o par, doutor. Rapidinho, eu sou burro mesmo, menino tinha razão, esse tempo na linha eu não vou. Não, 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 vai fazer isso não, mano. Pô, ó. Vai ser o par botar aí. Meu Deus, mano. Entra lá, manda aquele idiota entrar lá. É. Meu pai, mano. É quatro, cinco. Ah, eu sou burro, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Nunca ir! Olha isso, meu cara, sabe nem entrar no campo, velho. Meu Deus do céu, velho. Ó, mano, esses são seus jogadores, tá ligado? Pode crer. Cadê o juiz? Vai lá. Você é par? Eu sou par. Ele falou que é ímpar? Eu sou ímpar, vai. Vai, um, dois, três e já. Um, dois, três e? Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Um é ímpar, um é ímpar, um é ímpar, um é ímpar. Um é ímpar, um é ímpar. Dez é ímpar, é onze, né? É par, que eu botei um também, mano. Onze é ímpar. Sai daí, moleque lixo. Corre pra trás aí. Bola pro vermelho. Bola, tá ligado. Então eu quero o campo de lá, por favor. Vou trocar. Quero o campo de cá, quero o campo de cá. Ah, quero só agitar, tá ligado? Vamos tirar ele de posição. Vai, mano, muda de lado aí. Muda de lado, muda de lado, pô. Porra, vai ficar aqui, caralho? Parece o Faustão, caralho. Vou pegar aqui Moisés ali no campo, pô. Vamos embora, vamos embora. Uau, time de idoso do caralho, porra. Pão de trouxa. Vai, vai cair aí. Vai, todo mundo gritando aí pra ouvir, mano. Grita, porra. Vou passar a rádio, hein? Vai, vai, hein? Cadê? É rádio não. É rádio não, é gritar. Se eu ver alguém jogador de rádio aqui, eu dou um soco, mano. É rádio não, pô. Não é rádio não. Porra, jogador de rádio, caralho. Vambora. Vambora. Vambora, você vai ficar xingando o cara aí. Você expulsa o trouxa. Bora, hein? Aí, vai, vai, vai. Ih, jogou pra fora já? Vai, vai, vai. Não, ainda não. Ainda não. Vai, vai, vai. Dentro da área, dentro da área. Chutou, é gol. É a nossa, é a nossa, juiz. É a nossa, hein, juiz. É a nossa, hein. É a nossa, juiz. Chutou nele, chutou nele. Que vermelho é o quê? Chutou nele, chutou no vermelho. O cara falou vermelho, pô. Chutou no vermelho, não foi, juiz? É do vermelho, que é do vermelho. É do vermelho, aqui, ó. É escanteio, isso aí. É escanteio, escanteio. Vai, 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 mete louco. Mas como, juiz? Bota a bala ali, juiz. Bota a bala nos escanteios ali. Bota lá lá, juiz. Eu sei que é o bagulho. Pô, mano. Tá metendo no louco, caralho. Pô, fala o juiz continente. Vai, 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 mano. Vai, mano. Primeiro jogo já do campeonato. O juiz demora, mano. Ih, mano. Vão, juiz. O sangue tá quente. Dentro da área, dentro da área. Calma. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Vai, faz o gol, faz o gol. Faz o gol. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Que isso, mano. A bola foi pra fora, velho. É nossa, é nossa. Bola é nossa. Eu sei que chogou, velho. O Flamengo. Sai daí. Deixa eu cobrar, deixa eu cobrar, deixa eu cobrar. Porra, juiz. Burro, mano. Dentro da área, dentro da área, dentro da área. Dentro da área. Ó, tem que ficar sempre na entrada. Boa, boa. Vai, 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 vai. Vai, vai. Uuuuuh. Vai, porra. Foi o gol, não. Acho que não foi, não. Foi o gol, juiz. Bola do vermelho. Ah, foi fora, né? Foi fora, foi fora. Tá, tá, tá. Foi fora. Foi fora, porra. Que golaço, o que, caralho? Gente, você está doido. Entrou uma coisa. Que entrou, caralho. Foi fora. Fica a posição aí, porra. Que ah, o que? Vai, mano. Foi fora. Eu vi, mano. Vai, 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 vai. Calma. Calma, calma. Vai, 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 vai. Calma. Ué, a bola estava comigo. Não entendi nada agora. Ah, ué. Calma, calma. Tira, tira. Tira. Aí, ó. Tirei, tirei. Calma, 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 calma. Que isso, mano? A bola estava comigo, velho. Você jogou a bola para fora, vermelho. Para de ser louco, mano. Vai para frente, vai para frente, vai para frente. Vai para frente lá que eu chuto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não muito, porra. Como é que eu vou tocar, mano? Aí. Mas se você não tirar, mano. Que isso? Que isso, mano? Aí é foda, velho. Foi fora, hein? Foi fora. Caralho, velho. Nem existe, porra. Vem, esse molado aqui. Vai tomar um retão, velho. Vem, quando morar. Vem, doidão. Vem, doidão. Vem invadindo aqui. Vai invadir aqui, juiz. Vem invadindo aqui, ó. Tá invadindo ali, juiz. Sem invadir, tomo. Mó, faz nesse sentido. Tava com a bola, a bola tardando o gol. Depois. Você defendeu. Deixa eu te falar. Você defendeu um bagulho que foi gol para trás. Não, mas é o juiz. É o juiz. Juiz falou que é fora, é fora. Não tem essa, mano. Juiz é louco, mano. Aí é fora. Vai, juiz. Bota a bolota aí, juiz. Bola, juiz. A bola. Calma, a bola é nossa. A bola não saiu, não. Não, saiu não, saiu não, saiu não. Calma, calma. É nossa, é nossa, é nossa. Dois dele, eu tirei. Tá aí mesmo, né? Pode desapegar da área, cara. Tá, tá. Dentro da área, dentro da área, dentro da área, hein. Ó, dentro da área. Pronto, vai fazer. Faz. Que? Meu Deus, mano. É só fazer, velho. Você quer? Calma aí. Não, não. Ele falou branco. É de vermelho ou é do branco? É branco, juiz. É isso louco, não. Eu sei que decide o bagulho. Pode chutar, juiz? Eita, no meio da quadra já, pô. Pode chutar? Calma aí, o juiz vai colocar a bola, pô. Vai lá, dentro da área, hein. Vai, vai. Vai. Vai, isso o gol. Aí não dá, mano. Vai, vai, vai. É uma bola. A bola tá aí. A bola é essa, mano. Eu não tô enxergando. É nossa de novo. É nossa de novo. É nossa de novo. É nossa de novo. Vai, dentro da área, dentro da área, dentro da área, vai. Dentro da área, vai pra dentro da área. Só chutar, mano. Aí, ó. Chuta pro gol. Chuta pro gol, mano. Aê, aleluia. É gol, pô. Boa, boa, boa. É belasca, cara. É gol, boa, boa. Foi ele ali, ó. Foi aquele cara ali, eu acho. Foi o trouxa. Defende, defende. Vai, linha, 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 hein. É linha, é linha. Faz linha, faz linha. Deixa eles jogarem, mano. Não, não, faz linha aqui. Faz linha, faz linha. Não deixa chutar, não. Não deixa chutar, não. Não deixa chutar, não. Faz linha de três aqui. Deixa, deixa, deixa. Deixa melhor ainda. Vai, vai. Fica na trás aí, só pra não deixar, hein. Vai. Eu vou ficar aqui, lógico. Ih, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Faz. Faz. Calma, calma, calma. O cara deu um soco aí, juiz. O cara deu um soco, juiz. Gol, gol, gol. É gol. Uhul. Uhul. Ai, cara, é dois a um. Dois a um, dois a um. Fiz um, fiz um. Fala aí, fala aí. Foi ele aqui, eu acho. Foi o menino aí, ó. É drone, é drone, é drone. Drone do futebol, é drone, porra. Vai, velho. Vamos embora, linha, 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 linha. Vai, linha, linha, linha. Vai, de novo, a mesma jogada, a mesma jogada. Exato, exato. A mesma jogada, furacão, vai. Vai ficar de boa que eu fico aqui do lado. Os caras pipocou, os caras pipocou. É, já tá, já tá, já tá, já tá, já tô com medo, já. Olha, 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 olha. Ih, já tô com medo, já tô com pra trás. Ih, vai, vai, vai. Rolo compressor, rolo compressor. Rolo compressor, rolo compressor. Rolo compressor! Uhul. Ih, tá muito fácil, pô! Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele! Caralho, rolo o compressor! Foi ele, foi ele, foi ele! Foi ele aí, ó! Juiz, é quanto tempo, Juiz? Espera o tempo! Foi escobar, foi escobar! Fica a linha, linha de novo! Cê tá vendo como é que passa a linha, mano? A linha, a gente ataca tudo junto, mano! Fica a linha, fica a linha! É, de novo! Mais um gol, mais um gol, mais um gol! Mais um gol, mais um gol! Fica a linha, fica a linha! Uuuu, foi quase! É nossa, hein, Juiz? Não, não, é nossa, não! Foi de jogo não, Juiz? Tiro de meta! Tiro de meta, vai, vai! Calma, calma, calma! Deixa sair não, pressão, pressão! Ih, já chutou, já chutou, já chutou! Ih, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa! Deixa que eu vou! Aqui é camisa 10, pô! A camisa 10, bota sempre na área. Vai perder, vai perder, é o Flamengo É o Flamengo Tá na boca aí, seu time tá tomando pau Vai perder, vai perder Vai, vai, faz o gol Faz o gol Meu Deus, mano Vou ter que ficar na saga, galera, se ficar na saga eu ajudo mais aqui Tira, tira Tira, tira, tira Cadê a bola, mano? Com calma, com calma Cadê bola, cadê bola É, mano, vai, chuta aí, chuta aí É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, juiz É nosso, é nosso Escantei, escantei Deixa que eu bato, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O melhor batedor aqui é eu, pô Faz de boa Vai, faz o gol, hein, faz o gol Faz o gol, faz o gol, faz o gol Faz o gol, meu Deus Caiu sozinho aí Simulação, juiz Simulação é pênalti, juiz Tu machucou aí, juiz Juiz, tô simulando aí, juiz Falta aí, cuidado aí Vai lá, manda aquele cara levantar lá, pô Ele tá sem jogador, esse idiota Levanta lá, aquele cara lá Não, vai não, vou dar um socão nele que ele vai acordar Fica em pé aí, eu sou idiota Dá um retão nele, dá um retão nele Ó, dentro da área, gol Dentro da área, gol, aí, ó Ó, é só fazer Ah, aí não dá, velho Vai, nego não, vai fazer não Vai fazer não, tô aqui na zaga Calma, calma Tira, 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 tira Tira, 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 tira Continua limpando todo mundo, Messi Só fazer, só fazer Deixa que eu falo, deixa que eu falo Cadê a bola? Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira, tira Tira, tira Boa, boa, tirou, tirou Nossa, tá, machucado, mas falta ali, juiz É do vermelho, é do vermelho Juiz, não acaba não, primeiro tempo não, juiz É dele, é dele Linha, 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 linha de barreira, barreira, barreira na coisa, vai Barreira, barreira, deixa eu passar a bola não Fica aqui, fica aqui Isso, isso Isso Que isso? Ô, juiz, parou, parou, reversão, reversão, reversão Reversão, o cara bateu e continuou com a bola Reversão, isso aí Porque ali é lateral, juiz, não pode não Ele bateu a bola e continuou batendo, é lateral, juiz Ele bateu pra ele mesmo Ele bateu a bola pra ele mesmo, não pode Ô, juiz, olha só, juiz Ele bateu a lateral e ele mesmo pegou a bola Isso não pode, juiz É o juiz, é o juiz É o juiz, é o juiz, dá uma olhada aí Para, 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 para Para, para, para Já foi expulso ali, já foi expulso ali Já foi expulso já o cara lá que deu o soco? Já foi expulso já o rapaz lá no soco já Pô, mas qual jogador que foi expulso, doutor? Mas foi gol Que gol, juiz? Como isso? O cara bateu pra ele mesmo, a lateral, juiz Isso é básico da regra O cara bateu a lateral e ele mesmo pegou a lateral, juiz Não pode Ele mesmo pegou a lateral depois que ele bateu, velho Não pode isso Isso é o básico, pô, não pode Ele chutou E ele mesmo pegou a bola Mas ele chutou de novo, juiz Não, mas ele chutou a bola Não, pode olhar o Valar, ele bateu e ele mesmo pô coisou, pô Vambora, vambora, hein Dentro da área, dentro da área, dentro da área Calma, 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 tio Já encostei, pô, tá aí coisando Vai Calma, calma Calma, calma Calma Que aqui é jogador de pressão e vai jogar e vai fazer gol agora Calma, é nossa, é nossa É nossa, é nossa Sai fora Vai pra dentro da área lá, vai pra dentro da área lá Vai, vai Vai, dá 3x2, 3x2 Mesmo com a robalhinha do Badaída, vai E aí, cadê a bola, juiz? Calma, meu Deus, pera na bola aqui Aí Vai Vai Só fazer, calma, calma Calma Faz o gol, pô, ninguém vai fazer gol não, né? Não faço Ninguém vai fazer, eu faço, pô É isso aí, é esse que faz gol É esse que faz gol Você viu que foi o gol, né, juiz? Foi o gol, juiz? Oxe, eu fiz o gol ali, pô Ficou a bola tudo dentro do gol lá Tá doido Cé É doido Foi o juiz doidoço, pô Foi gol, juiz? O louco Foi gol não, juiz? Sai fora, parece que você tá metendo o louco Já tava passando as vezes, já Que que é? Eu entrei com a bola tudo, juiz Que gol? Como é que foi você passar aqui na lateral? Juiz, cadê o VAR, juiz? O VAR? Cadê o VAR, juiz? Dentro do gol, os caras chutam pra cá, mano O VAR, juiz, o VAR Nossa, eu não vi as vezes que o cara mete esse louco em nós, mano Eu entrei com a bola e tudo no gol, porra Foi gol Foi gol aí, caralho Tá doido? Foi gol meu, porra Eu que entrei com a bola e tudo no gol? Ó, segundo tempo, segundo tempo, segundo tempo Já começou o segundo tempo? Então, hein, juiz 4x2, hein Já começou o segundo tempo, hein Aí, aí, aí Começou o segundo tempo, vai Já saiu a bola deles Bola deles Bola deles, a bola deles Vai, vai, vai Marca, 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 marca Deixa eles bater não, vai Pobre aí, mano Pobre não, mano Ué, vai dar reversão lá Os caras não querem bater Olha lá, dando soco, ó Expulso, hein É expulso, hein, juiz É expulso, hein, ó Isso aí é expulsão, hein Aí, 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 ó Calma, é, calma, é Que que é isso aqui? Para com essa bola, porra Mas, juiz Você nem coisou ainda Já liberou o cara bater? Não tem de nada, mano Que porcaria é essa, velho A bola é nossa, né, do jogo? Fica parado aí, mano Não tem de nada O juiz foi falar com o jogador E o cara já bateu Sempre pra pitar, vai de lá Vai, vai Reversão aí, mano Nossa, minha cabeça tá doendo, mano Vambora, vambora Que dor de cabeça, mano Nossa, que dor de cabeça Cadê a bola? A bola é nossa, juiz? A bola é nossa? É, é Vermelho, vermelho, vermelho Calma, calma, calma A gente tá ganhando, calma, calma A gente tá ganhando Deixa a bola aí, a gente tá comendo A gente tá vendo que tem um jogador deles parado Vamos aproveitar, aproveita Aproveita, aproveita Tá comigo, tá comigo Que isso, a bola tava comigo, mano Não, não, velho Sai, sai Chuta Isso, isso, isso Sai não Não mete o louco não Boa, boa, boa Vai, playboy Vai, chuta, chuta Tira isso Saiu, saiu, saiu É nosso vídeo Calma aí, vai pra lá, vai pra lá O juiz botou a bola no canto da parede, porra Como é que eu vou chutar? Vai, vai, vai Vai, toca, toca, toca Aí, aí, aí Calma, calma Cheguei a bola, tirei a bola A bola deu de brincar com nós agora Parou, parou Deixa aí, deixa aí Tá certinho a bola Tá certinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chega chutando Caralho, segundo tempo aqui, guys Vai ser amarrado, hein, mano É nosso, é nosso, é nosso É nosso, é nosso É nosso É nosso Substituição Substituição Vai lá, vai lá Substituição 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 Pera aí, pera aí, cadê Pode ir, pode ir Substitui aí que a gente tá jogando de boa Vamos jogar só com os nossos mesmo A gente tá com menos, guys Tem que tá com menos Que foi um expulso de cada lado Parece que foi um cara expulso, foi um cara expulso, pô É mesmo Tira um lá, tira um lá, tira um lá, guys Tira lá um, ó Aê, 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 tá certo, tá certo, guys, tá certo, guys Vai, 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 vai Organizou Substituição Cobre a perninha Vai Calma Essa bola, mano Essa bola parece chiclete, mano Opa, nossa, de novo Nossa, é, é nossa, é Nossa, é, nossa, hein Nossa, é, juiz Que isso, mano Porra Caralho, velho Marca, marca Não deixa bater, não Marca, marca, marca Não, tô aqui, tô aqui Marca Esse cara aí, pra gente ficar com a grana lateral pra ele mesmo É, ele bate pra ele mesmo, cuidado, hein Chuta, chuta, isso Isso, é nossa, é nossa, é nossa Nossa, é nossa Deixa aí, deixa, 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 deixa Deixa, deixa, sai Sai daí, ô idiota Vai pra lá Vai pra frente, vai pra frente Vai pra frente Vai, sai, 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 sai Sai, sai daí, ô jogador Ih, meu Deus do céu, hein Sai daí, mano Juiz, juiz, tira esse cara aqui, juiz Substitui pro outro lá Mandou outro entrar, mandou outro entrar Aê, aê Vai, vou cobrar, hein Vai Tira Olha essa bola, mano Faz nem sentido essa bola, porra Nem condição essa bola, mano Mas tá de boa Tá de boa, vou lá, vou lá, vou lá Caralho, velho E os caras se batendo ali fora, velho Tá uma porra Porradeiro, porradeiro Ih, caiu ali, velho Caralho, cara Foi nocaute, velho É jogador do outro time É jogador do outro time esse aí, ó Faz a barreira sempre aqui Que a gente sempre fez, porra Não, mas foi nosso Não, não A bola é deles É nossa, é nossa Tá doido? Nós tomamos gol, caralho Exatamente Deixa o pessoal pegar aqui Deixa o palhaço do trancho Vai lá, vai lá, vai lá Vamos começar? Aê, sai daí, juiz Vai lá, vai lá Vai Vai Boa, boa Nossa, aí, juiz Vai lá, branco Branco bola Branco bola Tá metendo o louco Ladrãozinho Dentro da área Dentro da área Quero dentro da área Dentro da área Dentro da área Vai, dentro da área Eu quero Vai, 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 vai Dentro da área, porra É surdo Dentro da área Vai Aí, 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 ó Deixa eu jogar a bola pra fora É nossa, é nossa Aí, aí, isso, pô Vão ganhar no tempo Vão ganhar no tempo Vão ganhar no tempo Deixa ele botar a bola Olha pra frente Fica do lado aqui Meu Deus, mano Que moleque lixo Calma, saiu, saiu É nossa, hein Os caras jogaram pra fora É isso, mano A bola volta no tempo Sai daí Vermelho bola Que vermelho bola Ele roubou pra fora, doutor Meu Deus Os caras estão falando Que a bola é nossa Ele quer dar pros caras, mano Acabou, hein, só Acabou O bagulho acabou Meu Deus do céu Acabou, mano Acabou, acabou Acabou o jogo aí Que isso? Meu Deus do céu Não, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Que que é isso aí, irmão? Tá expulso Vai, vai Por que que você bateu no juiz, Sou idiota? Tá expulso, vai Pode sair do campo Ah, você tá de brincadeira Que você fez isso, véi Ah, meu Deus do céu, mano Tá com três, vai Calma aí Calma aí Sai daí, idiota Foi expulso Não foi ele não Não foi ele não Tá, mas tem que sair Agora ele tá com três Vai embora Não, não, não Sai logo Porra, já manda aquele moleque embora Se eu ver ele, ele vai ver Aí, ó Segura, segura Ih, invasão de Samu, porra Invasão de Samu, hein Toda bola jogar pra fora Joga a bola pra fora Aí, é nossa É nossa É nossa Que vermelho Meu Deus, mano Não tá dando não, véi É três jogadores, é juiz É isso, porra Não dá pra entender isso, não, véi Cala a boca, cara Ah, vai dar uma boa mamada, seu trouxo A bola é nossa, hein Bola é nossa, impossível Saiu não Não saiu não Não saiu não Agora é nossa, agora é nossa Chutei neles Eu chutei vocês, pô Ah, vai, 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 é nossa Vermelho bola, vermelho bola Meu Deus, mano Meu Deus do céu, véi Caraca, véi A bola não pode sair daí, não Agora é nossa Boa, goleiro Boa, goleiro Vamos pegar Calma Calma É, boa, tá com nós aí, mano Sim, sim, sim Tá com nós, tá com nós Calma, calma É nossa, é nossa, é nossa Agora é nossa É nossa Acabou 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 4x3 Com 3 jogador na linha Caralho Boa goleira, boa goleira, ganhamos Caralho Tá que pariu Vamos ali, vamos pra torcida Vamos pra torcida Chega aí Caralho, tira a foto, tira a foto Tira a foto aqui Vamos tirar a foto aqui, chega aí Vamos lá Calma, tirar a foto aqui Chega aí, tira a foto aqui Caralho Fica certinho aí Pra enquadrar Calma, o outro aí de trás O outro ali Idiota ali Calma, calma Olha pro lado, seu lado direito aí Vou tirar o dedo do nariz Ali, mano Pode ir crer Aê, cara Pronto, pronto Achei fácil, hein Achei muito fácil Até com 3 na linha a gente ganha, né Fazer o que? 3 na linha 3 na linha, véi Aí, se eu pegar o outro jogador Que foi expulso no final Vou dar um retão nele, mano Vambora, vambora Vocês se tiram aí, né Com 3 jogadores a gente ganha Vocês se tiram aí, né Então tá de boa aí depois É, nóis Valeu, valeu, valeu Valeu, entidades Valeu, valeu Aê, caralho Vambora Vamos tirar foto na frente da viatura ali Melhor ainda Vambora Aê, ó Tira foto, tira foto, tira foto Tira foto do time Vamos aí, proteção em primeiro lugar, né É, cara Enquadra direito aí, mano Fica lá atrás, lá, pô Pô, celular aqui não é widescreen, não, mano Vambora aí, mano, vamos demorar o bagulho Vai, vai Fica direito aí, eu sou idiota Sai do lado aí Você dá licença no bagulho aí Sai do lado aí, ô cabecinha pequena O vermelho tá fazendo aqui Porra, vou botar o celular no camburão ali, mano O policial também quer sair na foto, dá um lido O que que é esse infiltrado aí, mano? Aê, até a polícia subiu até isso na aventura, mano Até a polícia, mano Boa, boa, boa Aê, vambora Agora cala, o que é bom nós não tem, né Ah, o meu eu tenho, eu já guardei o meu Aê, cadê o seu? Deixa eu ver Tá lá em cima, filho Ô, Pio Vai no meu carro, mano Eu venho comemorar Eu venho comemorar no aniversário Muito fácil, foi muito fácil, hein Eu achei fácil demais É, isso aí, torcedor, boa Caiu o quê? Acabamos de ganhar com três jogadores na linha, pô Tá me tirando A única coisa que vai cair é você, se for querer dar uma mamada Chega aí Ô, Pedro, vai no meu carro, Pedro Demorou fazer o seu carro Vai comemorar no aniversário Meu treinador, chega aí, rapidão Fala aí Quem é esse cara aí que tá torcendo pra nós? Fala aí, papai Aí, que trouxa aí Olha quem é, velho Meu Deus É, que pariu, velho Tá torcendo por nós lá, ô, irmão? Pô, pensei que eu ia vir de longe pra vocês tomarem um sacode, pô Mas com três na linha a gente ganha, né, velho? Fazer o quê, né? Mas aí eu percebi que vocês... Aí eu percebi que o meu pai tirei minhas próprias conclusões que ele sabe brincar muito bem com as bolas E tomar um retão no seu olho, hein, vai, tio Mate o louco É, caralho É, caralho É, civil, porra Meteu o pé daqui, meteu o pé daqui que tem muito olho, muito olho Pô, vocês não vão me convidar, não Muito olho, muito olho, calma É o melhor time do Brasil, vai, co É isso aí, é isso aí, irmão, o melhor time É, virou um ônibus agora, meu, coisa aqui, mano Quero ver se você sai daqui, velho Como é que eu vou sair daqui, velho? Quero ver se eu saí, eu quero ver se eu saí Como é que eu saí daqui agora? Como é que sai dessa vaga aí? Dá licença, porra Eita, porra, calma aí, irmão Tira o cara daqui, pô, coloca o outro ali, ó O cara tá indo lá, ôi, irmão, vou te levar até ele embaixo mesmo, hein, mano Não sei nem por que vocês entraram no meu carro, a federem meu carro todo aqui, velho Vocês estão todos suados, velho Eu não, eu não É, você não, mas os trouxas aí tá, velho Vocês ali na garagem, ali, vocês se viram, velho Minha moto tá lá no cigarro, mano Que que é? Eu tenho um motinho Ah, você vai chamar um taxi, então, mano, não vou te levar no hospital, não Não tem Ó, o que que você fez, olha o que que você fez, olha o que que você fez Nossa, aí você distraiu, pera aí, mano O que que você fez, mano, fez eu ficar falando quando dirige, velho Caralho, mano, pera aí, eu vi um bagulho ali, volta ali rapidão Volta, volta, volta Se eu voltar à toa, você vai ver, mano Ali, 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 pega 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 ali Na moita, na moita, na moita É sério, mano, pega lá pra nós Ah, ele não quer pegar, é este cara Ah, então foda-se, o arca aí é pra nós É o melhor TV do Brasil, mas ficou Aê, caralho, é o torcedor aí, ó Torcedor viu, né, torcedor, com três jogadores, ganhou, hein, mano Caralho, dois jogadores expulsos, mano O cara deu um soco no juiz, mano O cara deu um soco no juiz, velho Um carrão desse aqui é manual, que porra é essa, velho É, eu quis, mano, você não gosta de pegar no câmbio, não? Sai fora, senhor Ué, 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 pegando o câmbio O cara gostou, hein, mano Não, a gente foi lá, deu aula só Mas já acabou, o nosso jogo ganhou Boa, boa, vocês já estão na favela, ou o que é que é? Ainda não Então tá saindo Bora aí, bora aí, lixo Caralho, dois Ah, grana, grana tem um pouquinho só, caralho Boa, dinheiro pra moto tu tem, né Mas quando eu tava lá de viagem, você não mandava minha pensão, né Ah, ronda, você dá uma mamada, cara Boa Ô, você vai, você vai fazer o que aí, vai fazer o que aí? Vai, mano Tenho nada, o bagueiro, é voltar pra função, tá ligado? Entendi, entendi Tá de boa e tal, eu vou te deixar no lugar, vai na favela lá Mas Ninguém pode saber quem sou eu com essa roupa aqui não Eu sou aí, roubado Obrigado, não é de um louco não Se é garagem, eu vou te deixar perto Cabelinho de Elvis Presby Ah, cabelo de quem tem dinheiro, né Então, daí daqui a pouco fala que não tem, né Não, mas só tem dinheiro pra mim, tio Entendeu, tu vai arrumar o que agora? Eu vou lá na favela, só ir pra lá Vai pra lá, né Pô, tem que chegar lá contigo, né, mano Comigo o que, tio? Você vai enxergar lá, tio, ó Me espera lá Eu tô indo Ih, olha aqui, olha aqui Ih, caralho, vê esse olho roxo aí, mano Sai fora, tio Caralho, tá tomando muito socão na cara, mano É Essa porra Pode crer A aspirante da polícia civil passou no concurso, tá trabalhando pra polícia civil Eu vou contar a verdadeira história do olho roxo aí, foi o seguinte, mano Qual foi? Coloquei forte nele e foi lá e começou a me agredir, mano Porra Ixi Ixi, velho Isso aí, mano Ixi, já chegou querendo tomar um retão no olho já, porra Ai, ai, ai Cadê o cara lá que você falou que ia vir aí, caveira? O que ele subiu, meu jacaré? Tá colante Tá colante? Ele tá vindo? É o outro É o outro Tá vindo o outro? Tá Mas tá, você sabe o que tá? Ou você acha? Não, falou comigo que tá Não demorou então Cadê? Deixa eu botar uma placa aqui nessa porra Eu ficava com o negócio emplacado aqui, não, mano É esse Vascaíne aí que tá querendo aí, mano? É isso mesmo que você tá querendo mesmo Pode crer, pode crer, irmão Falei, falei É isso mesmo, Toto, que você tá querendo? Quero, porra Você tá querendo mesmo a parada, irmão? Tô, porra O bagulho é isso Você aguenta a parada? Não sei do que que eu tô falando não, hein, Marcos Do que que eu tô falando? É, mano É, eu tô falando Tô falando da situação que pode acontecer, irmão Então, da situação da questão da parada É isso mesmo? Exatamente, porra Agora tem que detalhar aí Você vai segurar o bagulho? Você acha que eu vou ficar falando com você aí? Ou sou o Arrombato? Vem pra cá, porra Você vai ficar aí, mano? Eu vou dar um retom no seu olho Pra você ficar parado aí Você já trocou ideia lá com os camaradas seus? Não, eu vou trocar ideia, né, mano? Ih, mano, vai lá, resolve lá alguém lá de cima lá Resolve alguém lá Eu troco ideia com os caras, você tá ligado? Os caras ali já é de miliano, mano Os caras que nem tem Então é só aliado Entendi, mas aí você acha que vai dar ruim, não? Você vem pra cá? Eu vim pra cá, eu te garanto que vai ficar milho mais forte Muito mais forte a ligação Isso aí, você tá apto? Você acha que ele tá apto aí, mano? Que a parada é aqui, mano? Eu acho que nós estamos, tá ligado? Precisando de cara que representa o bagulho, saco? Eu acho que com esse cara aí Você cai muito, irmão? Estou precisando, mano Então, eu coloquei a camisa pra ver se eu caio Porque não caio Pode crer, pode crer, mano Calma aí, chega aí o camisa azul rápido aí Mas o cara é idiota, ele é surdo, essa porra? Eu não sei, mano Eu não sou, não Ele tá bem transtornado Pode crer, pode crer Tá vendo a favela mudou pra caralho Ele tá bem transtornado Exatamente Tá achando que vai dar uma mamada aqui Quem que é ele aí? Fala pra ele tirar a máscara aí, por favor, aí Ele não tira, né, pai? Tira aí, tira aí, mano Tira aí, mano Os cara reconhece pelo olho, velho Caralho Descria O cara reconhece pelo olho Pode crer, mano Ih, tá inventando, tá inventando Não sabe que tá inventando Tá inventando Como é que isso é o Caribe, tá ligado? O bagulho é o quê? Como nós temos muito dinheiro É patrão, nós paga segurança Com metralha, tá ligado? Entendi Ih, você é patrão aonde? Onde você foi patrão? Então, por que você tá ganhando Vim porra? Lá em Caribe, tá ligado? Aí você perdeu dinheiro tudo? Nem lembro mais Pode crer, pode crer Pode crer Então, mas calma aí Mas todo mundo que entra Quer que entrar aqui, né? Tem que fazer um testezinho antes, né? Tem que pular a laje Tem que pular a laje Como os dois a gente já sabe quem é O cara já tá na ativa Esse aqui já tá mais ou menos Mas vê se tá enferrujado É, caralho Esquece mesmo Esquece Ah, você salvou ele, mano? Esse cara aqui? Por que que ele foi salvo? Por que que ele foi salvo? Tava preso numa viatura hoje, mano Como que aconteceu isso, mano? Polícia invadiu e prendeu ele, mano Polícia invadiu e prendeu ele Nossa, a polícia invadiu aqui? Invadiu, mano Nós perdeu gente pra caralho no dia Meu Deus, mano E como? Por que que elas entraram? Ué, mano Porque o Braia tava sendo preso, tá ligado? E a favela não ia deixar isso acontecer A nossa revidão Aí, vocês revidaram da onde? Da onde? Como é que você foi essa revidão? Ah, essa revidada foi dali de baixo ali, tá ligado? Pra rua Entendi, entendi Pode crer Aí uns policial Caiu um policial pra caralho Colou uns roxinhos na contenção E aí, mano Eu tive que dar no pé E eu consegui receber umas mensagens minhas Salvou minha vida aí no bagulho Pode crer E é isso, mano Tem horário não É dia e noite Ninguém dorme não, pô É dia e noite, mano Mas tem dia e noite Tem dia e noite Tem dia e noite Tem dia e noite Ah, não vai adiantar em nada a gente falar Se eles não passarem no teste Tem que passar no teste Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tá doido, pô Todo mundo tem que passar no teste, filho Pra entrar aqui nessa parada, irmão Primeiramente, bota uma máscara aí, mano Tá ligado? Só pra você não Só pra você não, tá ligado? Eu já sou procurado com a milhão Então, mas aí você quebra nós, né Você procurado aqui com a nossa coisa, né Aê, sobe aí, sobe aí A parada é o seguinte, irmão Pra vocês entrarem aqui Todo mundo teve que fazer o quê, mano? Ah, por que que eu tenho que entrar? Eu quero saber Eita porra, calma aí, caralho Meu Deus, mano Ah, porra, devagar, mano É o seguinte Eu quero saber se vocês têm impulso na hora de fugir, entendeu? Então, ah, tá invadindo a favela, tem que fugir, mano Então eu quero saber se tem algum 007 dentro do seu peito, mano Vocês vão ter que dar um pulo daqui, lá, do outro lado, lá Tá vendo a laje lá? Posso vir já? Calma aí, pô Calma aí, caralho Já tô na adrenalina já Na adrenalina, calma aí O quê? Você vai olhar? Tá com medo? Só aí, só aí, tio Fica a posição Vai um de cada vez Quem que vai primeiro no bagulho? Eu, eu, eu Já foi, já foi, ó Meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu, véi Puta, aquele ali, mano Vai, voa, 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 caralho É isso aí, mano Vai, irmão, pula Vai, 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 vai Ah, o cara ficou em pé, mano Porra, o cara ficou em pé, mano Caralho, véi Porra, conseguiu, sem sangue, mano Sem sangue, foi igual Como que o cara conseguiu ficar em pé, mano Ninguém consegue, véi Ele foi igual dogão, mano Igual dogão, mano Tá, porra E aí, Vascaína Você levou a sério a parar de cair, véi É, porque eu caí mesmo Porra, mano Será que foi a camisa que pesou, mano? Sorte que eu tava porra, gente Pode crer, pode crer, mano Foi bem aí, mano Caiu até em pé, hein Primeira vez, hein, véi É, você foi com a arma na mão também, né, mano É, pesou, pesou muito, porra Ó, tem alguém a subiando ali Caralho De novo aqueles dois, mano Chega aqui os dois, aqui Chega aí Último teste pra vocês dois juntos aí, irmão Vocês têm 10 minutos pra trazer um carro pra nós aqui na favela, entendeu? 10 minutos É um carro, é um carro Vem junto Vai junto e volta junto, entendeu? Carro bom Vai lá, vai lá Corre, hein 10 minutos, hein Isso aí Eles vão tentar trazer carro dele Não, eu conheço Eu tô ligado quem são os dois, mano Vamos pegar A gente vai, deixa aí Eu sei como é que é os carros dessas porra Tá de boa O que que deu? Sete carros de preto atiraram em nós, véi Nós carros na cara do mano O mano foi lá e disparou em nós Desceu do carro e disparou Meu Deus Mas vocês foram roubar quem, mano? Mano, um cara normal no carro preto, véi Ele já tinha saído do carro sozinho Ele foi e saiu e deu uma pistolada Na cara do Maicão Aí dei mais sete carros pretos Com um tanto de cara atrás Eu consegui fugir Tirei minha camisa E dobrei a máscara do lado contrário E esses caras, mano? Que nem que os moleques se meteu com o fornecedor? Nossa, eu tenho certeza que eles foram roubar Acho que é o juiz, mano Não, não sei Nossa, sete caras Foi, foi, foi Certeza, eu tenho certeza que foi, mano Era o juiz mesmo Meu Deus Aquele cara anda com sete de segurança, mano Meu Deus Papo 10 Mas não tinha ninguém Do nada apareceu sete negros É o que os caras ficam dentro de carro, porra Aí fica de olho no cara, né? Mas papo 10, véi Meu Deus, mano Caraca, que merda, hein, mano? Tanta gente pra roubar Esses caras vão logo Eu vou roubar um juiz, mano Puta que pariu, véi Esse era o nível, tá ligado? Esse era o nível Eu vou pegar gerente no bagulho, mano Roubar um juiz Não Meu Deus É muito burro, véi Deixa eu te dar calma O cara tava com golzinho, véi Quando eu vou pensar com o cara desse é juiz Aí aparece sete carros no viaduto certão Porra, eu falei Eu não vou ficar aqui E os caras estavam de terno? O cara só tava de terno, véi Eu não sei, mas parece ser mafioso, véi É, pode ser também, não sei, não sei, pode ser É, só fez merda Só pegou o cara errado, mas tá de boa Vocês mataram o juiz? Aham Por que que vocês mataram? Porra, mas nem o cara vai eu, cara Bora, bora Bora o que, moleque? Eu não tô entendendo nada, mano O carro tá ali, caralho E aí, mano? Cadê o carro? Sai pro carro do juiz, tira essa porra daqui Meu Deus, mas você é doido ou eu sou arrombado? Meu Deus, mano O que que esse cara fez, véi? Ele rouba o carro do juiz, mano Meu Deus do céu, que esse moleque é doido Não, não, você não Deixa eles, eles, eles vão tirar Deixa, sai daí Prova, próxima missão Vai desmanchar esse carro os dois Vai, vai, vai os dois Desmancha esse carro Vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Tira o pé daqui, mano Vai, 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 mano Desmancha depois que a gente busca Vai, vai, vai Não, vai fazer isso aí Puta, que esse moleque doido da porra, véi Pô, gente, abandona esse carro, véi Abandona, mano Vai, vai, desmancha essa porra aí, mano Cuidado que dá roupa, dá ruim no desmanche, hein É carro do juiz, mano Ele não tá no ar, não Deixa ele filmar chato Que cê dano, agora Caralho, quase que esse moleque dá merda pra nós Os caras atrás do carro do juiz pra favela, mano Vamos lá no bar ali, rapidinho Antes de coisa, vamos lá no bar Troca essa roupa aí Troca essa roupa aí Vai, 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 vai Vocês meteram o louco com essas roupas aí Vai logo, tira isso aí Caralho Não é o carro do juiz agora, não? Não, não, porra Caralho, cadê, tio? Caralho, que carro é esse, véi? Olha quem vem com o carro aí, mano Tá, porra Aí, tô ouvindo Fala aí, fala aí O que que deu aí? O que que deu aí? Caralho, tá com cena de abelha no ouvido, cara Ah, tenho culpa às vezes É meu problema de audição aqui, mano Conseguiu ganhar lá, seu jogo lá, idoso? Ah, lógico, pô Fiz um gol ainda, mano Caralho, aí sim, véi Eu também fiz um, tá de boa, mano Você que ele é treinador? Eu vi um cara lá O cara tava pitando mais com o juiz, véi Não sei o que que era, não Ah, sei lá, mas aquele juiz Mão, uma marmota, pô Primeiro, véi A gente fala com o cara O cara fica mudo, pô Não tem pra entender? Ah, porque o cara tem O cara tem déficit de atenção, tá ligado? Ah, entendi Mas depois chegou o outro Ficou de boa O cara falava, porra E esse carrão aí, véi Um milhão, esse carro aí? É, um milhão, pô Você compra a primeira roda ali, ó Caralho, véi Tá porra de carro esse, véi Pô, se esse carro desmanchar dá muito, véi Tá porra Caralho, véi Você dá desmanchar, véi Desmanchar, meu Me mama, véi Ah, pela matemática Dá uns 25 mil Se desmanchar esse carro aí Porra aí É que é difícil Ninguém compra peça de carro assim, não, véi Mas fala aí Tá querendo aqui matar alguém? Que que é o negócio? Não, mano Vim comprar as mandioca aí, mano Tem ninguém vendendo? Eu acho que tem, caralho Mandioca Qual o mandioca que você tá querendo? Mandioca frita, pô Ah, a frita Cadê o cachorro, mano? Que vende as paradas, mano? O cachorro pegou um dia aí Ah, entendi Isso aí, pô Negócio de comer mandioca crua é quem pega em cajado Isso aí, não é perigo, não Mas você tá igual o Moisés, porra Não é tudo mesmo, não? Então E aí? Tá igual o Moisés, o cara querendo pegar no cajado do Moisés Aí, aí é foda, mano Tá tranquilo Mas mandioca que dá vida, você viu, né? A gente com três pessoas ganhou, né? Fazer o que, né? Bom, mas vocês também estão lá pra jogar futebol pra brigar, porra Ah, mas aí que tá, eu não entendi por que aqueles dois animais deu soco, mano Aquele último lá que deu soco no juiz Se eu tivesse ele lá, ia dar uma bala na cabeça dele, velho Não entendi que ele que deu um soco no cara, velho E ela ia ficar olhando de longe, velho Vai lá atender o cara, velho Vai lá os dois aí, não Vai lá os dois lá, teste aí, pô Teste Volta aqui, seu arrombado Bate nele lá, mano Bate nele Deixa os caras Deixa os caras aí, vai lá Caraca Pô, o cara vai de... O cara foi de taco, velho Os dois tem que botar branco Fala o valor do Ferrari, pô Então, mano, aí que tá Você quer trocar de roupa, eu tenho outra parada pra levar pra cena Já faz o combo já, mano Não, 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 não Primeiro fala o valor, mano Não, não, não Já faz o combo já, mano Você não gosta de voar, porra Que isso, mano Não, vamos lá, mano Te mostrar uma parada da hora aí, mano Você vai meter o louco, velho Não, vou não, cara Calma aí, espera aí Deixa eu conversar com os caras ali Dá dois minutos Demorou, demorou Puta que pariu Vai dar merda Já vou perder dinheiro de novo, mano Eu não posso ficar com dinheiro, velho Olha só quanto é meu dinheiro, ó Ó Quase dez, velho Caralho, esse é monstro, hein, velho É lógico Tá porra, velho Ixi Vai dar ruim o Ferrari aqui, hein Vai não, vai não, pô Ah, ele tem um... é carbono? Aí É, exatamente Caralho, meu bicho é nervoso, hein, mano Parece que é bravo Ó Tô pisando um pouquinho, bicho Já é aquela arrancada Que isso, mano Eu acelerei um pouquinho E ele foi a 300, velho Que isso, velho Não tem como alguém te roubar com isso aqui, velho O cara tem que ser muito burro, mano É, você pega a parada, né Exatamente Não tem como, olha isso Caralho A gente tá indo pra onde? Eu vou te mostrar a aeronave aí, mano A aeronave, mano? É, você sabe voar, né, mano? Ah, voar, voar, todo mundo sabe agora Tem que ter paraquedas, né, velho Então, calma aí Que eu acho que eu marquei o... É, você marcou a parada onde que... Pega caminhão, sei lá, velho Acho que é pra cá, aí É, pra lá Tá que pariu, mano Na moral, velho Deus, mano Mano, eu tô pensando Que isso, na frente da favela dos caras aqui, mano Meu Deus, mano O carro saiu de lado, velho Não foda, o carro é complicado Vai embora Ah, tô ligado Tem que ser, né Meu Deus, mano É blindado? Esse aqui é blindado É que você não pode acelerar muito, senão Pô, quem pegou o metadeger, voltei É, lógico Você quer pisar tudo de uma vez Olha isso Ih, é por baixo, né Cara, acho que ele vai pegar aquele helicóptero azulzão Tá ligado, guys? Eu acho que vale, hein, mano Se ele querer uns 2 milhão ainda Helicóptero azulzão, hein, mano Vamos ver Deve ser top aquele helicóptero azul agora Todo mundo da favela Que porra é aquilo ali, velho É, mano É um ultralégio Você tá metendo louco, mano Que que é isso, velho Vambora, mano E que que você acha que eu vou pilotar isso aí? Lógico que vai Vambora Tá doido, mano Isso vai dar ruim demais Cadê o paraquedas, velho? Melhor ter paraquedas, velho Vambora, mano Vambora É, meu Deus, velho É ultra leve, né Que boa isso aqui É, né, que eu tô segurando seu pescoço aqui, velho Vambora, velho Vambora, velho Vambora, velho Vambora, velho Vambora, velho Falei, sou burro não, velho Tem que puxar para mim pro lado, velho Aê, ó De boa, de boa, guys É o seguinte, guys A câmera é uma casa Subir é fácil, meu irmão Vai desvadecer, né Valeu, dá um rasante na favela já Exatamente Acho que eu vou fazer o que, mano Ô, vocês estão na favela aí? Não, 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 não Dá uma ficar lá no meio do campo lá Fica no meio do campo Sobe lá, sobe lá Sobe no meio do campo lá, mano Fica armado? Que armado, porra Fala no meio do campo Os caras já acham que alguém vai matar alguém, mano Que porra, mano Isso aqui é muito massa, velho É, carai, velho A favela tá pro outro lado ali, né Tu viu isso, pô? É, tá pra esquina O dele já tá no baú, sobe lá, Xander O que é que pega? O que é que pega? Tem ninguém aqui, não, pô Fica no campo aí, já vou aí Ele vai vir aqui, pô, alguma coisa 30 segundos, olha pra cima, olha pra cima, hein Olha pra cima, mano É, olha pra cima aí, irmão Vou passar, vou passar aqui, ó Não vi, não Não vi nada, não, pô Tira, mano, olha isso Tem uma barata vindo aqui, mano Quero ver tu pousar aqui no campo Cara, é isso Que isso, favela venceu Aí, cara, agora a gente tem um avião, pô Tem um mini avião agora Pousa aqui, pousa aqui, pô Pousa aqui o caralho, cê é doido, ó Que trouxa Tá um arrasado isso aqui, pô Tá de boa, mano, tô com medo de pousar agora Esse baguio aí, cabe só o seu, mas o outro É, cabe dez pessoas nele aqui É, cabe, ó, é o seguinte, você vai pilotando aí, mano É bem grandinho, tá, mano Não, não, dá um no meu colo aqui, pô Leva aí, papai Parecia que tava chegando um trator aqui, mano De tanto barulho que esse bagulho faz Os caras pouco fez barulho pra caralho que ele passou lá, mano Ah, lógico, né, mano O escapamento tá aberto Mano, agora é pra pousar, vai ser foda, hein, véi Mano, isso aqui vai dar ruim, guys Eu não faço ideia como que eu vou pousar isso aqui, véi Eu vou ficar igual avião, tá ligado? Eu vou pegar aqui Não, ele tem outros envelopamentos, cara, ligado? Entendi, entendi É só você pedir pro cara trocar, mano Não pedir o quê, tio? Eu nem comprei? Mete esse louco, não, mano Não sei nem o que que você tá querendo nisso aqui, mano Tá, mas subir com isso aqui não tem que ter carteira, não? Não, pô, tem não Não, tô de boa, então Só prendi A cara é a coragem, mano Entendi Meu pai do céu, guys, é agora, hein Se segura Tô segurando essa cachecó aqui, véi Porque a gente importa, mano Meu Deus do céu Pai do céu Pai amado Ô, Jesus Maria José Aí, aí Aí, caralho Profissional aqui, pô É, pô, aí, ó Caralho Qual que é a facada dos dois juntos? Então, mano Dois juntos pra você, mano Que é parceiro? Hã? Quatro e meio, véi Caralho Eu sabia que você ia querer matar, véi O quatro e meio que tá com tudo Não, matar só a Ferrari, só a Ferrari três e meio, pô Entendi E um milhão é isso aqui? É, não, é mais, né, mano É que eu tô dando desconto Entendi, entendi Caralho Quatro e meio, mano Os dois na Ferrari, esse carro? Exatamente Esse carro, essa porra aqui Pô, acho que até que vale mesmo, né, mano Sei lá, hein Então, aí, quando você tiver crack nisso aqui, mano Eu vou te vender um jatinho, entendeu? Entendi, entendi, pô Mas aí vai ter que ter carteira Ah, carteira, você faz uma carteira falsa Pode crer, pode crer Onde que guarda isso aqui agora? Então, pode chegar perto da porta ali Pra deixar o cara guarda ali Pode crer Só vai dar ruim Tem um botão da ignição Z aí, mano E da ignição pra ninguém se cortar Eu sei, calma Calma aí, só ainda não Desligar o bicho Aê, segurança Caralho, bicho, é bonito, hein, mano Ó, quatro e meio, os dois A Ferrari, mais esse daí Exatamente Caralho Você tem conta já, né Que você tem conta na minha mão Tem cinco Cinco e meio, né, na minha mão Exatamente Por aí É isso mesmo? Acho que é isso aí, velho Cinco e meio, pode crer Então vai ficar faltando uma milha na sua mão, né Uma milha, isso, isso Então vamos fazer o seguinte Me passa essa uma milha aí pra minha conta Certo E já tá safe, já Vai chegar as quatro Não, faz o seguinte Fica aí Fica com a uma milha Ainda eu tenho que te passar mais Não, eu tenho que te passar mais Trezentos e cinquenta Que é o pagamento lá Um milhão e trezentos e cinquenta Ah, tá, demorou Aí já é redonda Calma aí Chegou certinho? Já vê, já Trezentos e cinquenta Aí já vai dar certinho, já Safe, guys Agora eu tenho Meu, meu, meu Nove milhões Não tem dinheiro pra caralho ainda, velho Tô safe Agora tô de Ferrari E tô de os caralho, tio Deixa ele passar tudo pro meu nome agora, filho Cê é doido Então é isso aí, mano Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Amanhã cês vão ver mais dessa Ferrari Desse coisa, mano A gente ia fazer um negócio maneiro Eu já até pensei aqui, velho Fui, ó Deixa eu pegar a chave pro trouxão aqui, velho Aê, caralho E fui, tio E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho